Mesmo, meu céu Mesmo, meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preste as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada, ai, ai, ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada, ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada E faça morada Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já é estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já é estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Era um sério calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Ele me amou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra A mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Deus não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus é minha salvação Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar pros montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Você foi chamado, é um escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não dá prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barro é muito amassado Pra fazer um vaso, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus não dá prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o barro é muito amassado Pra fazer um vaso, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Só Ele faz Só Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus Só Ele faz O 말씀 Ou Que Nú Ele faz Ei Quem olha por fora não contempla por dentro Quem vê sorrisos não vê sofrimentos As marcas de batalhas que enfrento E o pior é esconder sentimentos Porque tem muita gente que ama você E se tiver sofrendo também vai sofrer Mas isso vai passar, é uma questão de tempo Você vai ver É, eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu não mente Quem prometeu não mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem estava indo embora Irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro É, eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu não mente Quem prometeu não mente Eu creio Que a porta que estava fechando Não vai mais fechar E quem estava indo embora irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu não mente Quem prometeu não mente Eu creio Que a porta que estava fechando Não vai mais fechar E quem estava indo embora irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar Levante as suas mãos e adore a Deus E creia Tudo vai voltar Pra o seu lugar Coração ferido, machucado Cabeça quase perto de explodir Decepções você tem enfrentado E às vezes a vontade é sumir Ninguém para nem escuta Ninguém te estende a mão E você mais uma vez E você mais uma vez Sem solução Os planos que faz só dão errado E não encontra forças pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Pura que ninguém notou Mas do céu Mas do céu ela chegou E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram sem ter feito nada Deus viu Deus viu Aquela noite inteira Que passou chorando Mandou eu vir aqui Pra ir te avisando Que a partir de hoje A história é mudada Deus viu Quando estava sozinho Em pleno deserto Deus viu A falta de carinho Sem ninguém E por perto Deus viu E decidiu Mandar um anjo Em seu favor Curar suas feridas E tirar a dor E a partir de hoje Tudo vai dar certo Os planos que faz Só tão errado E não encontra forças Pra sorrir Mas nem tudo está acabado Eu vim pra te dizer Não é o fim Quando a Deus você clamou De joelhos implorou E a lágrima caiu Por aqui ninguém notou Mas do céu ela chegou E do trono Deus te viu Deus viu Quando te acusaram Com falsas palavras Deus viu Quando te apontaram Sem ter feito nada Deus viu Aquela noite inteira Que passou chorando Mandou eu vir aqui Pra ir te avisando Que a partir de hoje A história é mudada Deus viu Quando estava sozinho Em pleno deserto Deus viu A falta de carinho Sem ninguém Por perto Deus viu E decidiu Mandar um anjo Em seu favor Curar suas feridas E tirar a dor E a partir de hoje Tudo vai dar certo E a partir de hoje Eu vou... 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 Aprendi com as descidas Aprendi com a escassez Aprendi cavar poços E não encontrar água Aprendi a receber o não Aprendi que a porta fechada É também uma esperança Pra quem quer entrar Aprendi que no deserto Deus te revela É no deserto que aprende A lutar, a viver, conquistar E ouvir tua voz Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda Ficou na história viver Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Pra te levantar Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda Ficou na história viver Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Deus te revela no vale Pra te levantar Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Jacó que desceu no vale Deus mudou toda a história Nem toda descida é sinal de perca Nem toda descida é sinal de derrota Olha Davi que desceu no vale Uma pedra e uma funda Ficou na história viver Conquistar Aprender A lutar A viver E ouvir Tua voz Deus te revela no vale Me diz que você está pensando mesmo em ir embora Depois de tudo que eu fiz Pra você ficar bem Você joga tudo isso fora porque não quer te ver bem Me diz se vão te dar a paz que você tem comigo Será que foi em vão a cruz que carreguei por ti Eu te amei quando ninguém queria E agora simplesmente você não quer mais saber de mim Pode ir Mas eu não vou sair correndo pra te impedir Pode ir Pode ir Eu vou continuar do jeito que eu estou aqui Pode ir embora Tudo bem Mas a minha paz você não tem Aqui 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 Eu te dou com som Tem uma herança Tem uma herança aqui Você tem vitória Tem um céu de glória Tem o que precisa aqui Porque está querendo fugir Porque está querendo fugir de mim Me diz se vão te dar a paz que você tem comigo Me diz se vão te dar a paz que você tem comigo E agora E agora simplesmente você não quer mais saber de mim Pode ir Mas eu não vou sair correndo pra te impedir Pode ir Aqui Eu te dou com som Eu te dou abrigo És amado filho Aqui Você tem afim Você tem seguro Tem um pai que cuida Aqui Você tem um sonho pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Aqui Você tem vitória Tem um céu de glória Tem o que precisa Aqui O que está querendo fugir De mim Me diz de quem é esta mala que eu vi Lá fora O dia vai e a noite vem chegando A minha solidão só aumentando Veja a hora disso tudo terminar Meu Deus me diz aonde isso vai parar Vivo acordado nesse pesadelo Sinto na pele a dor do desespero O vento sopra forte Quer me naufragar A tempestade é muito grande Vem me ajudar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças Pra continuar Uma bota está revolta O meu barco longe do porco Mas a última palavra Ele quem vai dar Mesmo tudo tanto errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra Ele quem vai dar Uma bota está revolta O meu barco longe do porco Mas a última palavra Ele quem vai dar Mesmo tudo tanto errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra Ele quem vai dar É ele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra Ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar A última palavra Ele quem vai dar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar Vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças Mas pra continuar Uma bota está revolta O meu barco longe do porco Mas a última palavra Ele quem vai dar Mesmo tudo tanto errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra Ele quem vai dar Uma bota está revolta O meu barco longe do porco Mas a última palavra Ele quem vai dar Mesmo tudo tanto errado Não vou ficar preocupado Pois a última palavra Ele quem vai dar É ele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra Ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra Ele quem vai dar É ele quem vai dar É ele quem vai dar Dói Até parece que não terá fim Que o melhor então é desistir Que essa guerra é desnecessária Estás sozinho em meio a caminhada Dói Dói Sorrir quando a vontade é chorar Calar quando a vontade é falar E se humilhar por quem ainda lhe feriu Na estrada Cantar quando não existe motivos Adorar com o coração ferido Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta Dele pra mim for não Orar Mesmo que o céu pareça estar de bronze E que pareça que Deus está longe Mas sei que estás atento sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí Ainda estás me vendo Eu não vou desistir Pois sei que é um Deus lutando em meu favor Eu vou continuar Acreditando isso é só um momento O bombeiro gira E o senhor do tempo Se levantará pra atender O meu clamor O meu clamor Dói Dói Sorrir quando a vontade é chorar Calar quando a vontade é falar E se humilhar por quem ainda lhe feriu Na estrada Cantar Cantar quando não existe motivos Adorar com o coração ferido E se humilhar quando a resposta Dele pra mim for não Orar Mesmo que o céu pareça estar de bronze E que pareça que Deus está longe Mas sei que estás atento sempre a minha oração Eu posso estar aqui Mas sei que estás aí Ainda estás me vendo Eu não vou desistir Pois sei que é um Deus lutando em meu favor Eu vou continuar Acreditando isso é só um momento O bombeiro gira E o senhor do tempo Se levantará pra atender O meu clamor 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 T calma Oxenna T calma T calma Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.